e aí galera tudo verdinho aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui uma melancia aqui ela cresceu muito certo beleza olha só galera que tem esse pé de melancia certo tem uma melancia aqui parece que ela tá um pouquinho estragada aqui ó certo e aí galera tem uma outra pequenininha aqui ó eu sou mais um aqui deu e aqui tem um que tem duas maiores aqui pessoal olha a casaca de cor galera cantando ali ó e aí galera tem uma melancia aqui eu acho que ela ela dá mais uns seis quilos por aí entendeu tem mais eu tenho aqui ó só que só é menor e essa aqui olha só pessoal pessoal conhece galera se ela tá se ela tá madura olha o jumento pessoal olha galera o jumento lá ó vamos ver se o pé de melancia aqui ó certo a melancia assim aí como eu tava falando o pessoal disse que sabe se ela tá assim no ponto de a gente é comer ou chupar né como o pessoal chama quando isso aqui tá quando isso aqui muda de cor né certo e ela aqui tá meio amarelozinho aqui eu acredito que ela já esteja madura né entendeu certo galera então vou tirar ela daqui a pouco e levar ela para casa tá certo então galera essa aí melancia muito boa aí e aí galera o pé de manga aí que a gente tava tirando as mangas aqui e aí tô vendo que tem um anzalinho ainda ó e hoje eu vou mostrar para vocês ó essa planta aqui que tem desaparecido aqui da nossa região um pouco certo a gente só encontra ela essa planta aqui galera é exatamente quando chove muito sabe e aí graças a deus como choveu bem esse ano aqui então aí é demorou água nos rios aí aqui ó secou faz pouco tempo certo aqui ó mas aqui é o seguinte ó essa planta aqui é chamada aqui na nossa região como língua de língua de vaca certo então a florzinha dela aqui branca ó aqui já tem os chutezinhos delas ó certo aqui tem um pouquinho de abelha minha abelha tá é levando certo a é o melzinho da florzinha que tem aqui e aí galera se inscreva aí certo muito muito bonito aqui certo muito bonito certo tudo verdinho aqui graças a deus tá certo e aí ó quando chove galera é bom demais ó quando chove aqui é bom demais beleza então galerinha senta o dedão aí no like se inscreve no canal beleza e até o próximo vídeo